Pra mim, o Mortinho da Vila, eu juro por Deus, eu juro por Deus, eu já conversei com ele, eu sentava lá no domingo, eu esperava esse momento, eu esperava esse momento, ele falou que eu falei uma vez com ele, o Mortinho da Vila é um gênio, aquilo pra mim é uma das melhores coisas que eu já vi, porque é uma sacada né, a sacada assim, eu também, 12 faixas, mas o jeito que ele faz, e ele fica com o gestualzinho, é muito bom cara, e vão, chora, chora, é bom pra caralho, e ele é legal que ele também não se aguenta, pra mim foi uma das coisas mais geniais, é isso aí cara, o jogo do Carioca, mas isso foi sempre, ele não se aguenta, tudo que ele fazia, ele chorava, eu vi quando veio o Manuel Gomes aqui, eu assisti, é complicado, arroz, arroz também vai ficar né, não, e ele é foda, porque ele pega coisa, a gente descia pra almoçar, já até contei aqui, e tinha um garçom no bar que falava tudo errado, então ele sentava, tudo bem, tudo bem, eu vendo o cardápio, eu tô sabendo o que tem né, o que que tem de almoço, puta lá vai, tem, sei lá, virada paulista, carne, macarrão, não sei o que, arroz com bróculo Ah, tá, então tem a carne, tem um negócio, o que que é outro? Arroz com bróculo, ele fazia o cara repetir 40 vezes, e ele chorava de rir, e o cara, mas é arroz com bróculo? Arroz com bróculo, é arroz com bróculo, bicho, e o carinho, o seu filho, olhando pro gajo, só assim ó, e o cara repetindo bróculo umas 40 vezes Não vamos contar o que que é, e o samba, que ele fazia o samba, não vamos falar o que que é, o samba não dá pra contar, ele fazia o... Ah, que porra é essa? Não dá pra falar, não dá pra falar, não dá pra falar, ele é foda, ele é foda, ele é foda e o Pepsi Twips Caramba, o que que você quer tomar? Tem coca, tem guaraná e Pepsi Twips, era Pepsi Twips, né? Sim, sim, sim Se nem se tem, não tem mais né, Pepsi Twips? Nem que não, será que tem? Não sei Enfim, acho que não tem mais, mas bicho, ele mandava Pepsi Twips E o Carlinhos, pô, mas é coca, guaraná e que mais? Pepsi Twips Caramba, ele ri na cara da pessoa, velho, e os peidos que ele mandava? Mano No elevador da rádio, cheio, a gente nova Ele não dá, o Carlinhos não dá Muita vergonha todo mundo, com cheiro de porra O Carlinhos não tem a menor condição Vai ser um lazarento Olha lá, olha lá Olha lá, tá querendo O querendo até hoje também É se você falar uma bonita Qualquer coisa É, exatamente Tipo o cara comentar, ah, veio a menina aqui, super gente boa Tá querendo Não tinha nada a ver E tem outro também, que até hoje, eu e o Morgan, a gente faz Já aguenta Já aguenta Até hoje Até hoje, o Emílio pergunta às vezes pro político Quando você começou a política na escola, já aguenta Não tem nada a ver O contexto é completamente diferente O Pânico, ele tem essa propriedade De ser meio o professor Isso E o fundão, né Atrapalhando E a turma do fundão Atrapalhando o fundão Fudendo o sistema o tempo inteiro Atrapalhando pra caralho Porra, isso era foda, cara E o que faz isso? Oi Orr O O O O O O O